Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Não custa nada a galera, é de graça. Estamos crescendo aos poucos e sua ajuda é fundamental, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Fica no botão inscreva-se e nos ajude a crescer. Mathias Sammer, nascido em Dresden, no dia 5 de setembro de 1967, é um ex-jogador e técnico de futebol alemão. Um dos grandes nomes do futebol alemão nos anos 90 era conhecido como cabeça de fósforo em virtude de seus cabelos ruivos. Sammer jogou pouco mais de 10 anos, encerrando a carreira precocemente devido a lesões. É considerado, ao lado de Ulf Kirsten, o melhor jogador da seleção alemã oriental que atuou pela seleção alemã reunificada. Iniciou a carreira no Dinamo Dresden em 85, conquistando dois campeonatos alemães orientais. A temporada 88-89 ficou marcada também pela boa campanha do time na Copa da UEFA, parando nas semifinais frente aos alemães ocidentais do Stuttgart. Já a de 89-90 foi completada com um título também na Copa da Alemanha Oriental. Sammer, naquela altura, já era o capitão e principal nome da seleção alemã oriental. Em 90, ainda antes da reunificação das ligas alemãs, o Dinamo não teve como manter suas principais estrelas. Mesmo com as ligas ainda não reunificadas, a abertura política da moribunda Alemanha oriental permitiu que ele e o colega Ulf Kirsten fossem negociados com equipes da Bundesliga. Sammer foi então adquirido pelo Stuttgart, onde receberia um salário 30 vezes maior do que o que recebia no Dinamo. E ali, seria campeão do primeiro campeonato alemão reunificado, em 91-92. O título chamou a atenção da Internationale. O clube italiano havia acabado de desfazer-se de seu trio alemão de sucesso, Lothar Matthaus, Andreas Brehm e Urgen Klinsmo. Na Série A, de 92-93, Sammer teve um bom desempenho nas primeiras partidas. Todavia, não conseguiu adaptar-se ao futebol na velha bota e decidiu voltar à Alemanha. Em janeiro de 93, assinou com o Borussia Dortmund. No clube aulinegro, o volante passou a jogar mais recuado, no esquema do técnico Timar Ritzfeld. Consolidando-se como líbero, faturou um bicampeonato na Bundesliga, sendo ainda eleito o melhor jogador do país nas duas ocasiões. A temporada do bi-alemão seria completada com o título na Euro 96 e Sammer recebeu a bola de ouro como o melhor jogador do mundo. O prestigiado troféu marcaria um fecho glorioso, mais precoce para a carreira de Sammer. Ele mal atuou na temporada 97-98, deixando de participar inclusive do Mundial Interclubes. As vésperas da Copa de 98, na qual era praticamente certa a sua convocação, decidiu encerrar a carreira, ainda aos 31 anos. Ao longo de 1990, enquanto a Alemanha Ocidental faturava seu tricampeonato na Copa, a vizinha oriental pôde apenas jogar amistosos. A última partida foi um deles, um jogo contra a Bélgica, em Bruxelas. A RDA ganhou por 2 a 0, com dois gols de Sammer. Pouco mais de três meses depois, Sammer já vestia o uniforme da nova e reunificada seleção alemã, pela qual foi o primeiro ex-alemão oriental a defender. Em 94, finalmente pôde disputar sua primeira Copa. Detentora do título, a Alemanha foi a Copa determinada a mantê-lo e Sammer. Realizou um grande mundial, sendo um dos dois únicos orientais do elenco. O outro foi o atacante Ulf Kirsten, considerado o melhor jogador do torneio. Para a surpresa geral, o país foi eliminado nas quartas de final, por 2 a 1, para a Bulgária, após sair na frente do placar. Coincidência ou não, justo naquela partida, Sammer, lesionado, não pôde atuar. Em 2000, assumiu o cargo de treinador do Dortmund, substituindo o Udo LaTec. Em 2002, conquistou o campeonato alemão e o vice na Copa da UEFA. Depois, assumiu o Stuttgart em 2005, naquele que viria a ser o último trabalho de Sammer no banco de reservas. Em abril de 2006, assumiu o cargo de diretor técnico da Federação Alemã de Futebol. Seu nome chegou a ser cotado para treinar a seleção japonesa no lugar de Zico, mas ele não aceitou tal cargo. O Bayern de Munique anunciou, em 1 de julho, a contratação de Mathias Sammer para o cargo de diretor esportivo da equipe, substituindo Christian Erlinger. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores meio-campo da história do futebol alemão, seguem algumas de suas conquistas. Pelo Dinamo Dresden. Oberliga, 89 e 90. Copa da Alemanha Oriental, 90. Pelo Stuttgart. Bundesliga, 92. Pelo Borussia Dortmund. Bundesliga, 95 e 96. Supercopa da Alemanha, 95 e 96. Liga dos Campeões da UEFA, 97. Pela Seleção Alemã. US Cup, 93. Eurocopa, 96. Prêmios Individuais. Seleção da Bundesliga, 91, 92, 95 e 96. Jogador Alemão do Ano, 95 e 96. Melhor Jogador da Euro, 96. Melhor Jogador do Mundo, 96. E foi isso galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. E aí E aí